Diferente dia de festa, né, secretário? Com certeza, uma expectativa, assim, muito grande. Abraçar você, abraçar nosso amigo aí, Luan, voz da Bahia, né? O pessoal que acompanha o seu programa. Dizer a expectativa muito grande hoje para esse grande lançamento, né? Desde que foi lançado oficialmente, anunciada em Salvador, a expectativa é muito grande para esse São João. E a gente sabe, São João de Cruzada é um São João grandioso. E com o formato que está aí, que o prefeito Edinaldo pensa para o São João e da forma que a gente vem trabalhando para conduzir e realizar o São João, a gente sabe que será o São João, o maior São João da Bahia, sem sombra de dúvida. Muito bem. Investimento de quanto, secretário, desse São João? Bom, investimento, a gente sabe que é um investimento alto, não é fácil. Mas, isso não é o mais importante. O mais importante é a alegria que a gente vai trazer para o público que virá para a Cruz das Almas e também o dinheiro que ficará em Cruz das Almas e na região, que não é só a Cruz das Almas, mas a região, as pessoas que vêm para aqui, que não acham casa aqui, acabam se hospedando em casas aqui ao entorno da nossa cidade e que a gente sabe que muito recurso ficará em Cruz das Almas. Após o São João, as pessoas utilizarão disso para aumentar a sua renda, pagar às vezes ali um boleto, para pagar uma conta de água, uma conta de luz. O São João, na realidade, ele vem para agregar e ajudar a todos os nossos cruzalmenses. Muito bem. Cruz das Almas tem atração de primeira qualidade e vai lotar isso aqui. Não tenho dúvida que é muita gente que vai tomar conta da cidade de Cruz das Almas. Agora, a expectativa também para a população que vem, né? A capital baiana e de outras cidades para curtir o São João de Cruz das Almas. Sim, sim, com certeza. A gente tem recebido inúmeras informações de várias pessoas que já têm procurado casas aqui para poder alugar. Estamos tendo dificuldade lá na secretaria, na nossa secretaria, as pessoas nos ligando procurando casas para poder alugar nesse período. A gente sabe disso, mas com toda a estrutura que nós vamos oferecer, o novo espaço, o circuito Luiz Gonzaga, lá na antiga estação, está sendo preparado todas as condições para que a gente possa estar realizando essa grande festa. Vamos superar as expectativas, sem sombra de dúvida. Pois é, e aqui a quantidade mais ou menos de pessoas, já tem mais ou menos uma média que vai chegar aqui em Cruz das Almas? Já tem essa média, secretário? A gente espera que tenha, pelo que nós imaginamos, uma expectativa em torno de 70, 80 mil pessoas por dia frequentando o espaço do São João. Então a gente sabe que muitos desses vêm no período da festa, mas outros estão aqui durante todo o período hospedados em Cruz das Almas, consumindo em Cruz das Almas. Isso é importante para todos nós. A expectativa é muito grande de trazer cada vez mais um público com as grades que foram anunciadas. Muito bem, eu quero agradecer ao secretário também, sempre atento, e claro, vai trazer um dos melhores, aliás, se não dizer, o melhor São João da Bahia aqui em Cruz das Almas. Pela expectativa e pelas atrações que nós temos e pela nossa estrutura, sem sombra de dúvida, hoje é o maior São João da Bahia. Me diz só uma delas que o povo está esperando aí, secretário. É, tem Simónio de Simária, né, já foi aí anunciado, todo mundo sabe, né, tem Amado Batista, o Wesley Safadão, Dois de Valdantas, e muitos outros, eu não lembro o nome de todos aqui agora, mas muitas atrações, as atrações são atrações top. Além disso, as nossas atrações locais também, são os públicos também que irão se apresentar para a nossa população. Muito bem, Prefeito Edinaldo aqui também, vamos conversar com o Prefeito, estamos ao vivo aqui, Prefeito. E a gente poder bater um papo com o Prefeito Edinaldo também. Prefeito, como é que vai? Tudo bom? Tudo bem, estamos aqui nesta noite com a alegria que voltou, né, o nosso forró, tão esperado pela população de Cruz das Almas. E hoje, nós estamos aqui fazendo esse lançamento para vocês da imprensa, que eu tenho dito sempre, sem vocês da imprensa, sem vocês levar as notícias, as divulgações, quem seríamos nós, né, sem vocês da imprensa. Por isso que eu valorizo a imprensa e tenho feito esse trabalho e vocês nos dão muito prazer em estar aqui nesta noite, junto conosco, para que nós possamos realmente estar mostrando o nosso São João para a Bahia, para o Brasil, para o mundo, que é o melhor São João da Bahia, eu não tenho dúvida nenhuma. E hoje aqui nós vamos fazer esse lançamento e a noite é forró, é alegria, é tudo isso que nós queremos para a nossa terra. As obras estão em andamento, sabemos que estamos enfrentando um momento chuvoso, mas tenho certeza com a equipe competente que nós estamos tendo, o secretário de infraestrutura com sua equipe está fazendo, está praticamente dobrando dia e noite, mas tenho certeza que nós vamos dar aquela área ali toda pavimentada, toda digna de um povo da minha terra e digna dos turistas virem para cá para brincar. Vamos brincar em um lugar muito bem aconchegante para todos aqueles que venham para cá, brincar e também para o nosso povo. Investimento de quanto São João de Cruz das Almas, prefeito? E claro, vai trazer muita gente de fora aqui, obviamente, né? Olha, investimento do São João de Cruz das Almas, investimento que nós estamos fazendo com parceria, com o governo federal, com o ex-ministro João Roma, o deputado federal, através dos ministérios, nos ajudou. É um São João que nós estamos resgatando, o São João de Cruz das Almas, foi por isso que nós diríamos que nós queríamos trabalhar para que essa cidade voltasse o crescimento, a geração de emprego e renda, a questão da economia do município, tudo isso se envolve. Olha o São João de Cruz das Almas, é um São João que nós vamos gastar em média de 5 milhões, mas é um São João que estamos tendo recursos, estamos buscando patrocinios, e estamos conseguindo, porque o povo acredita na nossa administração, acredita no nosso potencial, acredita na nossa lesura, para fazer um São João, como nós estamos fazendo, todo o trabalho de uma Cruz das Almas, que nós estamos fazendo nesse ano e 4 meses, completando hoje. Atrações como o Elis Safadão, Simone Simárias, é uma atração que chama público, né, prefeito? E a condição também de abarcar esse público todo, que vai lotar Cruz das Almas. É, o novo espaço, vocês vão conhecer daqui a pouco aí, nós vamos estar passando, o novo espaço, em uma planta em 3D, e vocês vão ver que nós temos condições, hoje, é, é, aconchegar ali, mais de 100 mil pessoas. Nossa, mais de 100 mil? É o que tem o nosso espaço hoje. Então, por isso, a prefeitura está fazendo esse investimento, junto aí com as pessoas que estão ajudando, patrocinando, e é o melhor para a Cruz das Almas, é o São João, e a alegria voltou. Prefeito, antes e depois de Cruz das Almas, o senhor mudou realmente a cara, e está mudando a cara de Cruz das Almas, né, prefeito? Com certeza, espero fazer muito mais, pegamos um ano, é, com a, uma cidade toda ela desarrumada, uma cidade que o povo viu, como nós, é, conseguimos recuperar em pouco tempo, enfrentamos uma pandemia, o ano de 2021 foi uma pandemia, logo, início de 2022, aumentou-se muito a pandemia, mas com muita habilidade, com muito respeito ao dinheiro público, nós tivemos a capacidade, de cuidar do nosso povo, cuidar da saúde, hoje faz 30 dias, que nós não temos um caso de Covid, em Cruz das Almas, isso nos deixa muito satisfeitos, muito alegres, isso, fruto de um trabalho, de uma equipe, né, que eu sozinho não teria condição de fazer, uma equipe que se dedica, praticamente, 24 horas no dia, junto comigo, para fazer o melhor por esta terra, então, por isso, e muito feliz, nesse momento, em estar prefeito da minha terra, e fazer tudo aquilo que nós prometemos, nós estamos conseguindo fazer, tenho certeza que ainda, pretendo fazer muito mais, nesses dois anos, e oito meses que faltam, e a Cruz das Almas, é o meu sonho, é a minha vida, é a realidade do que eu penso, é pensar no meu povo, é tirar essa cidade, do que era antes, é melhorar cada dia mais, e botar a Cruz das Almas, no lugar dela, que é o lugar, da rainha daqui do Recócavo. Trouxe um chapéu diferente, moldou aqui, está bonito com esse chapéu, já é para chamar o São João, aqui de Cruz das Almas, né? O clima já é São João, esse chapéu, foi um presente, do nosso forrozeiro, Ademário Coelho, Ademário Coelho, se você olhar aqui dentro, está a assinatura dele, olha o ano que ele me deu esse chapéu, aí veja aí, rapaz, desde 2015, 2015, foi quando ele me deu esse chapéu, e nós carregamos esse chapéu com muito carinho, porque é o chapéu que nós dançamos forró todo ano do São João. A música do São João, na sua opinião, prefeito, que o senhor mais gosta e quer ouvir, tocar em São João de Cruz das Almas? Rapaz, eu sou forrozeiro, eu não tenho preferência por uma música, eu gosto de todas as músicas, que trazem alegria, e alegria hoje, você vai ver aí, daqui a pouco, muitas músicas. Com o André Lói, vice-prefeito aqui de Cruz das Almas, uma festa já importante, né André? Ah, sim, a maior festa, né, da nossa cidade, uma das maiores festas do Nordeste, a importância do São João está aqui hoje, sendo oferecida nesse evento, na proporção nacional, e queremos despontar, novamente, o São João de Cruz das Almas para o Brasil. Vai ser o melhor da Bahia, e quero despontar, queremos despontar para que ele seja o melhor do Brasil. Muito bem, agora você vê a expectativa também de um grande público aqui na cidade de Cruz das Almas, né, o diferente aí para trazer realmente uma quantidade de pessoas aqui para dentro da cidade. Sim, né, na verdade, nós queremos gerar o entretenimento, queremos divertir as pessoas depois de dois anos de um apagão com a pandemia, mas queremos também trazer receita, trazer investimentos para a cidade. Isso vai gerar a economia desde o produtor do licor, da cadeia produtiva do São João, a quem vai vender roupa, para quem vai aumentar o quarto, pintar a casa para alugar, isso movimenta a economia, e nós estamos pensando justamente nisso por tanta dificuldade que nós passamos durante esse tempo. Muito bem, aliás, para fechar essa entrevista eu posso deixar de perguntar do espaço do São João, né, aliás, Voz da Bahia é mais de 100 mil pessoas no espaço, é grandiosidade para a cidade. É, o espaço é aquele que será, sem sombra de dúvidas, a cereja do bolo. Nós vamos ter um espaço confortável, com estacionamento para todo mundo que chegar, acessibilidade, tudo muito bacana, praça de alimentação, sonorização especial, vai ser sem sombra de dúvidas, uma festa que vai marcar a história do São João brasileiro. Muito bem, e o vice-prefeito, pensa que não trabalha, trabalha também, né, André, e muito também, junto com o prefeito. Vamos juntinho aí, desenvolvendo o município. Prefeito Marcelo Pedreira, governador Mangabeira, como é que está a nossa cidade? Antes de falar de Cruz das Almas, como é que está a nossa governadora, prefeito? Olha, felizes, né, a gente passou um período de muita dificuldade com a pandemia, não foi fácil para ninguém, nem para o administrador, nem para a população. Mas, graças a Deus, a gente hoje já começa a retomar a vida normal. Nós temos, hoje, em governador Mangabeira, mais de 80% da população já vacinada. Graças a Deus, estamos há quase 40 dias sem nenhum caso ativo na cidade. E isso tudo nos dá a condição de ir retomando o curso normal da vida. Lá, nós enfrentamos a pandemia dialogando muito com as pessoas. Em nenhum momento deixamos de reconhecer a importância também da vida econômica da cidade ter continuado, porque tão importante quanto a saúde é você também propiciar o que gera felicidade e dignidade para as pessoas. E isso é o emprego, é a renda que gera. Então, a gente soube conciliar bem isso, passamos bem por esse momento e, graças a Deus, temos hoje uma cidade que avança com obras em todos os setores e, se Deus permitir, vamos assim até 2024 cumprir a confiança que o povo nos delegou. Muito bem. Aqui o senhor está apoiando quem para o presidente da República? Como é que está esse apoio do prefeito Marcelo para o presidente da República? Olha, lá nós tomamos a posição de seguir a orientação do nosso líder estadual, que é o ex-prefeito do ACM Neto e nós estamos pensando neste momento na Bahia. Independente de quem seja o presidente, eu tenho convicção de que o próximo governador do ACM Neto terá a capacidade, como mostrou em Salvador, de governar, seja com que presidente for. Então, nós não vamos nacionalizar a eleição. O que ele tem colocado, e eu tenho dito isso às pessoas, é que o nosso padrinho será os 15 milhões de baianos que vão decidir quem será o próximo governador da Bahia. Agora, claro que a oposição tem muito pegado o seu pé lá na cidade de governador, né, prefeito? Olha, nós temos cinco anos e três meses administrando, sem qualquer tipo de ajuda do Estado. Diferente do que eu faço, tudo do Estado e do governador Mangabeira, a Prefeitura participa. se a Retran funciona, é graças à Prefeitura. Se a Adab funciona, é graças à Prefeitura. Se o aluno tem transporte escolar para a rede estadual desde o primeiro dia, é graças à Prefeitura. Se tem segurança, é porque a Prefeitura investe. Então, eu queria pelo menos reciprocidade, e infelizmente não tem. O governador teve 76% dos votos de governador Mangabeira há quatro anos atrás. E o que é que deu? Foi a obra do governo? Qual foi a ação do governo? Então, a resposta virá em outubro. Muito bem. São João de Prefeitura, sábado, já é governador. Tem São João também, governador Macabeira? Lá nós fazemos o 2 de julho. Eu quero parabenizar o prefeito Edinaldo, o vice-prefeito André Eloy, que estão realmente montando uma festa grandiosa, que vai mexer com toda a nossa região. E vocês podem ter certeza que a gente vai começar a brincar com São João aqui em Cruz e vamos encerrar no 2 de julho lá em Governador Mangabeira com uma festa também que vai balançar a região. Obrigado, prefeito. Um grande abraço, Marcelo. Um abraço a você, um prazer falar com você. Um abraço a você, Marcelinho também. Alegria é especial porque agora Cruz volta até a alegria. Com a gestão de Edinaldo a gente está resgatando a autoestima de Cruz das Almas. Essa cidade maravilhosa, coração do Recôncavo e que agora também símbolo do maior São João. Fico muito feliz num momento desse, num momento de resgate do povo de Cruz das Almas para que a gente possa cada vez mais dar valor às nossas tradições culturais e possa fazer disso também um símbolo de sorrigimento da nossa população. Geração de emprego e renda para as pessoas que mais precisam. Então esse é um momento de retomada de crescimento do nosso Brasil. E o Fernando, portanto, está de parabéns por promover de forma tão grandiosa, de forma tão organizada um São João que vai deixar a história em Cruz das Almas. Vai passar em que cidade? Olha, eu sei que conversa hoje. Não sabemos quanto é isso. Vai passar em que cidade, ministro? Vai passar por aqui em Cruz das Almas? Curtiu São João aqui os cinco dias em Cruz das Almas? Olha, não sei se consigo passar os cinco dias porque eu vou ter que visitar outras cidades na região, mas certamente estarei aqui ao lado do nosso amigo Edinaldo, ao lado de todo o nosso grupo político, ao lado da minha esposa Roberta, para que a gente possa curtir esse São João que vai ficar no coração de cada um. Agora, bem crescido na pesquisa, o ministro João Roma, como é que você tem acompanhado o seu crescimento na pesquisa? Eu fui muito alegre com o reconhecimento do povo baiano, o reconhecimento ao nosso trabalho e também a conscientização de cada um que sabe que esse é um momento especial para a Bahia e para o Brasil. Eu tenho falado que esse é o momento da Bahia estar de mãos dadas com o Brasil porque será uma das eleições mais acirradas, mas também uma das eleições mais importantes da história do Brasil. O nosso povo, eu tenho certeza que não será deixado levado pelas propagandas bonitas. o que nós queremos é que cada vez mais a gente enxergue o que é essencial para o futuro do nosso Brasil e estaremos juntos nessa caminhada. Como é que está a negociação do Estado para ser o vice agora para governador? nós estamos em contato com outros partidos e ainda não está definido a vice na minha chapa. O importante é que estamos caminhando ao lado de cada cidadão baiano para que a gente possa mostrar a importância das eleições desse ano e até das convenções nós teremos sim a definição da vice com o grande descimento da nossa caminhada. Ministro Roma o senhor disse há algum tempo que a CEMI Neto poderia vir apoiar depois Lula, Jerônimo, estava em uma reunião numa foto e que os dois se comparavam os dois em um só, único, como se fossem todos os dois juntos unidos em uma campanha. O senhor ainda pensa ter dessa forma, ministro? Olha, eu acho que é muito frustrante para alguém assim como viu a aproximação de Geraldo Alckmin com Lula agora ver o ex-prefeito também querendo se colocar ao lado do ex-presidente Lula. Às vezes o mais importante do que saber para onde se quer ir é saber para onde não se deve ir e com quem não deve caminhar. Está muito claro que eu faço aqui oposição ao governo do PT no Estado da Bahia e estou contra Lula no plano nacional porque ele representa um atraso para o Brasil, uma decepção de milhões de brasileiros e queremos cada vez mais que o Brasil caminhe ao lado do presidente Bolsonaro para estar no caminho certo para que a nossa Bahia cada vez mais tenha acesso a mais investimento e melhoria de qualidade de vida do nosso povo. Então eu acho que é o momento de cravar posições claras para a nossa população. Sabemos que a eleição da Bahia é fundamental para todos nós mas não é menos importante que o futuro do Brasil. Viva o João de Cruz, João! Viva! Viva! Muito bem! Está aqui o ministro João Roma falando conosco aqui.